Já vem chegando direto a nossa redação, Kelly Martins, vamos dividir tela com ela aqui, porque é o seguinte, Kelly, ao que tudo indica, né, o que a gente tem que trazer de serviço para o pessoal que precisa desse tipo de serviço, né, é que o telefone da UPA 24 horas mudou. Qual que é a partir de agora? Como que vai funcionar? Exatamente, Rude, a unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas, a UPA, está com um novo número de telefone para o atendimento ao público, principalmente no setor de Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação da unidade, informou que houve essa mudança no número devido a reformas que estão sendo executadas no local. Por isso que tem muita gente reclamando com dificuldade no atendimento via telefone. Então, você que quer entrar em contato, tirar dúvidas, principalmente relacionadas aí à Covid-19, é importante ficar atento, eu peço para pôr aqui na minha tela o número do telefone da UPA, fazendo o favor, Mari, por gentileza, você pode pôr o número na tela, fazendo o favor, o número do telefone da UPA, as pessoas que precisam entrar em contato, é o 3929-1254. Então, esse é o novo número da unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas. Você que não conseguiu realizar esse tipo de contato, então fica aí a informação da Secretaria Municipal de Saúde, que é por conta de algumas reformas, esse número teve que ser alterado nesta semana. Rúdia, eu volto com você. Bacana, e olha, deixa eu repetir então, só para deixar bem claro, é o 3929-1254. A gente sabe que é um serviço que hoje é essencial, que muitas vezes as pessoas precisam tirar suas dúvidas por telefone. Então, está aí o novo número de telefone da UPA 24 horas, 3929-1254. Rúdia, eu vou subir. Obrigado.